Nunca mais A luz se foi Nunca mais A saudade arde e me afoga Nunca mais Se fez assim, esse é o fim Nunca mais Lembrar de mim Toda vez que respirar Lembrar de mim Se eu nunca mais voltar Entre as dores do mundo Me perco pra achar você E volto cada segundo Eu não consigo entender Será que eu posso mudar meu coração Sem sentir a vida escorrer Em minhas mãos Em minhas mãos Lembrar de mim Toda vez que respirar Lembrar de mim Se eu nunca mais voltar Lembrar de mim Toda vez que respirar Lembrar de mim Se eu nunca mais voltar Pétalas caem em mim Tiram de mim A angústia que eu sinto sem você Eu não existo sem você Pétalas caem em mim Tiram de mim Tiram de mim A angústia que eu sinto sem você Eu não existo sem você Eu não existo sem você Eu não existo sem você Lembrar de mim Toda vez que respirar Lembrar de mim Toda vez que respirar Lembrar de mim Se eu nunca mais voltar Lembrar de mim Toda vez que respirar Lembrar de mim Se eu nunca mais voltar Eu não existo sem você 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 Obrigado.